Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todo mundo esteja bem. Olha lá, o Instagram e Facebook, aliás, o Instagram, desculpe, está lançando uma nova funcionalidade que vai ser muito legal. Sabe o sticker de música de colocar nos Stories ou no Reels? Você vai lá, bota uma imagem e depois você procura a música do teu artista, coloca lá e faz tocar. Enfim, todo mundo já sabe como é que funciona, se funciona no TikTok e tudo mais. Esse sticker de música vai ter agora nas postagens do feed normal do Instagram. Então você vai selecionar uma foto lá na tua postagem mesmo, não nos Stories, não no Reels, na tua postagem e tem a função Add Music lá agora para adicionar essa função. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo, a funcionalidade ainda não está no ar, mas assim que esse vídeo estiver no ar, vai estar, a funcionalidade já vai existir, entendeu? Na atualização do Instagram. E aí eu vou atualizar rapidamente, se precisar de alguma informação sobre como fazer isso, a gente vai fazer alguma coisa aí para mostrar os prints de tela aí para a galera. Beleza? Então é isso aí, segue lá, adiciona música na postagem também, tá bom? Oi pessoal, só dando continuidade aqui no áudio, né, desse podcast, a funcionalidade já está no ar, né, do sticker de música na postagem, tá? Não é no Stories, no Reels, então é na postagem mesmo. Na hora que você vai fazer uma postagem, tem lá adicionar música. Aí você escolhe a música que você quer. Isso é uma boa, isso é muito bom para você dar uma força também para os artistas que você gosta, ou os artistas amigos de você, né, teus amigos aí, né, que como a gente, nós aqui da Berger Mobile somos uma distribuidora, Muitos que estão ouvindo aqui são nossos clientes, são artistas, né, esse pessoal todo que está, que trabalha, né, confia no nosso trabalho, confia no nosso trabalho. Então, isso é bacana de você fazer engajamento de outros artistas amigos deus e tudo, e os artistas que você gosta, tá? Isso dá uma força danada aí para o pessoal, tá? Isso na distribuição como um todo. Então é isso, é só ir lá e adicionar música e tua postagem estática lá do feed do Stories, né, do feed das postagens do teu Insta, já vai ter uma música tocando. Isso é bem interessante. Então é isso. Abraço! Abraço!